E aí galera, tudo bem? Bom, eu vim aqui fazer esse vídeo só pra poder tirar umas dúvidas de vocês Ou de alguém que tenha dúvida aí sobre o que é o canal e tal A gente começou esse canal já tem alguns anos Com esse nome Descobrindo América e esse canal novo desde 2013 Mas a gente filmou essas coisas e tal desde 2000, 2004, 2006 A gente filmou bastante também, enfim A ideia era essa, quando eu trabalhava em navio, já trabalhei em navio como tripulante de navio E usava, bom, a gente usava isso aqui, por isso que eu tô com isso aqui Eu não consegui colocar no computador, era essa minha filmadora Isso que era o canal, o canal era abastecido com esse tipo de coisa E como eu não tenho placa de captura, eu tô aqui na televisão justamente pra vocês verem o que que acontecia O que que era, como é que eram os vídeos Pra vocês verem que já é uma coisa relativamente antiga E, bom, vamos esperar agora Bom, vocês podem ver aí, era o que a gente fazia Vocês podem ver aí, 2 mil parados O seu maná Vocês verem aí, ó Valeu, vamos lá 2 mil A gente já fazia isso Aqui a gente entrou no porto aí de Nova York Nessa primeira vez E, enfim, a gente já fazia essa ideia do canal Antiga, tinha um outro canal Tem outro, no meu nome mesmo, tem alguns outros vídeos de voo livre e tal Com essa mesma temática, né Que é conhecer um lugar novo, mostrar pro pessoal Como é que as coisas acontecem em novos lugares Como é que se faz pra chegar Como é que são as dicas boas O que que é bom, o que que é ruim em determinado lugar E a gente fazia isso Sempre fez, né Então, outro exemplo Outro exemplo pra vocês E aí, galera Estamos chegando aí em Nova York Olha ele Valeu, o fundo está pela liberdade E o outro, o centro e o centro Passando pela ilha de Manhattan Jardim, a área, pisando em New York City Primeira vez que eu fui em Nova York Isso aí Valeu Valeu mesmo Tava muito frio Aquela roupa de frio da empresa que eu trabalhava Chegando, passando no canal Chegando, passando no canal Tem outros exemplos Vou botar um exemplo sem máscara também Pra vocês verem, né Que sou eu Apesar da voz Vocês verem que sou eu Bom, e agora eu Sem a máscara do frio, né Pra vocês verem que sou eu O mais legal dessa época Eram esses efeitos Coisa linda, né Na hora de fazer um balcão velho Ou essas coisas aí É, sou eu Com mais cabelo O efeito é show de bola Muito bom Bom Então a ideia Deixa eu tirar esse volume Então a ideia do canal É continuar a fazer o que a gente já fazia Né No próprio canal novo agora O Descobrindo América Tem um vídeo lá Eu não sei Um ou dois vídeos que eu falo Sobre a história do canal Como é que é Dá uma olhada lá Um acho que fala do Canadá Outro fala dos próprios Estados Unidos A gente esteve lá no Canadá também E nos Estados Unidos A ideia é sempre levar a informação É Aprender Fazendo lá E compartilhar a informação Porque às vezes Você não tem Com quem trocar Você não tem onde pegar a informação As informações Às vezes Até tem fonte oficial de informação Mas é muito confusa Muito Difícil de achar as coisas As coisas são E logicamente que hoje em dia Dessa época pra cá De 2000 pra cá 2000 2004 Não tinha ninguém fazendo isso Ninguém fazia isso Ninguém Era realmente Pra quem tava começando Os poucos que tinham acesso à internet Conseguiam ver alguma coisa E tal Não tinha YouTube Era muito difícil Botar vídeo Essas coisas A gente repassava Esse monte de fita aí E depois botava em CD DVD Distribuía Enfim E no início do YouTube A gente entrou também E tal Mas só que não tinha Esse negócio de canal Não existia negócio de canal Era uma conta E enfim Não interessa E logicamente que hoje em dia Tem gente fazendo isso E a gente parou de fazer isso Porque na época Me desanimou A gente tava Prestes a se mudar Pra ir pra lá E morar em definitivo Com emprego Tudo legalizado Bonitinho E a coisa parou de andar E tal E deu uma desanimada A gente começou a tocar Nossa vida aqui no Brasil De novo E aí Enfim O canal não foi pro ar E tal E quer dizer Até ia pro ar Algumas coisas No outro canal antigo De 2005 2006 Mas depois a gente tirou do ar E aí depois voltou Enfim Depois ficou só com a parte do esporte Ah onde é que eu posso fazer Determinado esporte Em cada cidade a gente mostrava Um pouquinho Onde dava pra ir Que era final de semana Com dinheiro próprio Então onde dava pra ir E hoje em dia As pessoas já fazem isso Com mais frequência Então tem mais gente fazendo isso Coisa nova também Igual a gente Logicamente que a gente pegou Uma coisa que me chamou atenção Pra voltar e tal Eu falei isso em outros vídeos E quando eu mostro aqui O meu bairro No Rio Não o bairro dos Estados Unidos Do Rio Eu falo sobre isso Foi o cara O Emílio Do Dicas de Pilotagem Que na época eu tava começando A andar de moto E pô Tinha muito vídeo de moto Muito canal de moto Mas ninguém falando Sobre pilotagem Segurança Como é que faz isso Como é que faz aquilo Qual a característica disso Quem falava isso Era o Emílio Lá do Dicas de Pilotagem Eu vou botar o e-mail O canal dele No descritivo Eu sou inscrito Lá no canal dele Eu sou inscrito No canal dele E o cara do videogame Ambos são do sul Emílio é do Paraná E o outro Acho que é do Mato Grosso Que é o Zangado O Zangado Lá do canal de videogames Valeu Zangado Fala Zangado Até brinquei Num vídeo daí Eu brinquei Com a máscara dele Lá que ele usa Aquela máscara Do V de Vendetta Ele usa aquilo E eu brinquei Com ele lá Valeu Zangado Abraço Também sou inscrito No canal do Zangado E ele também me inspirou Porque os vídeos dele São legais Falando de videogame Não é comum O Edu Que tá lá no Canadá Também sou inscrito No canal dele E o mais parecido Com o de todos Com o meu Eu não conhecia ele Juro por Deus Não conhecia Agora que eu conheço Que é o Carlinhos Troll Carlinhos Troll Do canal Realidade Americana A gente faz Muita coisa parecida E eu Sinceramente Não conhecia o Carlinhos Troll Só fui ver depois Porque eu sempre tentei Aprender as coisas Pra botar Nos vídeos do canal Sou inscrito também No canal do Carlinhos Troll E sou inscrito No canal da Camila Que é a menina Que fez um curso superior Nos Estados Unidos E ela tem um canal Chamado EUA Estados Unidos One Ou One 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 Estados Unidos 101 Eu também sou inscrito No canal dela Todos esses canais Vão estar no meu link A ideia nunca foi Copiar Ou plagiar Ninguém Não existe isso O Sandro Alex Sandro Do canal America Uncut Que é lá Da Flórida também Onde a gente está Que é onde a gente Vai ficar Vai montar Nossa base Que é na Flórida E vocês Tentem descobrir Qual é a cidade Por causa da universidade Que eu vou fazer O mestrado lá A ideia nunca foi Copiar Esse cara Eu não conhecia O Uncut Não conhecia O Realidade Americana Não conhecia Os outros Tem um outro Chamado Giovanni Esse eu não sou inscrito No canal dele Mas o American Uncut Eu sou inscrito O Realidade Americana Eu sou inscrito Enfim Tem outros que eu sou inscrito E a ideia O Zangado O Dicas de Pilotagem Me serviram de inspiração Para voltar a fazer Aquilo de novo Com outro formato Agora mais voltado Para os Estados Unidos Já que a gente Estava indo Para os Estados Unidos Né Então Esses canais Dicas de Pilotagem O Zangado Enfim Me serviram de modelo E aí depois Eu acabei conhecendo Por causa do trabalho Que eu estava fazendo Descobrindo a América Acabei conhecendo O Realidade Americana E o American Cut Então quer dizer Também me servem de inspiração Em vários momentos Eu não vejo assiduamente Mas vejo bastante Vídeos deles E a gente busca Botar um negócio legal Sempre no intuito De partilhar informação Mostrar para vocês Como é que se faz a coisa E dividir mesmo Se você tem dúvida E me mandar Eu vou tentar responder Se eu não conseguir responder Eu vou te falar Que eu não consigo responder Vou pesquisar E vou fazer A resposta Vou fazer a resposta Para você Então é isso Espero que todo mundo Tenha conseguido Captar a ideia do canal O que o canal Vem oferecer Para vocês E é isso aí E falar com Carlinhos Troll Que é o Realidade Americana Que é o mais parecido Com o nosso Que ele faz desde 2009 Se eu não me engano Eu fui procurar Sabia lá Ele faz desde 2009 A gente está fazendo Desde 2000 Eu não estou falando Que ninguém copiou ninguém Mentira absoluta Até porque Meus vídeos Não estavam no ar Foram retirados Em 2005 Então não é isso Que eu estou falando E o American Cut também Gosto pra caramba Tanto do Alex Quanto do Carlinhos Troll Lá e da Senhora Troll Que eu chamo A Malúcia de Senhora Nascimento Ele chama de Senhora Troll É Quer dizer Não é cópia Não é plágio Eu acho que é até afinidade É afinidade Que a gente tem com eles De lá E espero até um dia Conhecê-los pessoalmente Ou poder trocar E fazer uma live Ao vivo com eles Lá pra gente poder Fazer Esse bate bola Que eu acho que vai ser interessante Eu já vou fazer com a Camila Dos Estados Unidos 101 Depois eu faço com eles também Valeu Gostou? Se inscreve no canal Dá uma força pra gente Ajuda a divulgar E pede o que você quer A ideia do canal é essa É te dar informação É fornecer informação pra você Tá bom? É mais do que um diário É mais do que um diário É fornecer informação Tá bom? Abração Boa tarde Boa noite Sei lá onde você tá Bom dia Se inscreve no canal aí E dá o like Tchau Tchau Tchau